A linha Tab A9 da Samsung possui dois modelos, o mais simples deles chamado de Tab A9 e o mais completo chamado de Tab A9 Plus. Então, é preciso ter atenção ao comprar. Mas qual dos dois vale mais a pena? Saiba tudo agora. E pra comprar qualquer um dos modelos pelo menor valor e com segurança, utilize os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo. Não perca! Em design, os aparelhos são muito parecidos. Ambos possuem bordas ao redor da tela, são feitos em metal e possuem laterais chapadas. No entanto, o Tab A9 é bem menor do que o Tab A9 Plus. Então, o A9 normal é voltado para quem quer portabilidade, enquanto o A9 Plus é indicado para quem precisa de uma tela maior. Por terem características diferentes, temos um empate neste quesito. O Tab A9 possui uma tela de 8.7 polegadas TFT LCD com resolução HD e 60Hz de FPS. Já o A9 Plus possui um painel TFT LCD de 11 polegadas e resolução Full HD e 90Hz de taxa de atualização. O display do A9 Plus é maior, tem mais resolução e é mais fluido. Então, ponto para o A9 Plus. Os dois possuem alto-falantes estéreo. No entanto, na comparação, percebemos que o A9 Plus tem um som mais limpo e encorpado. Ponto pra ele. O A9 possui o chip Helio G99 da MediaTek e 4GB de RAM. Já o A9 Plus tem o Snapdragon 695 da Qualcomm e 4GB de RAM. No modelo mais básico, conseguimos rodar apps de estudo e trabalho. No entanto, no A9 Plus temos mais poder de fogo e o aparelho abre aplicativos com maior velocidade, roda pelo sistema de forma mais lisa, além de se sair melhor em jogos leves e pesados. Então, mais um ponto para o o A9 Plus. Os tablets rodam o Android 13 com o Uniwise 5.1. Por isso, temos funções parecidas, como os apps em tela dividida ou janela pop-up, duplicação de aplicativos, pasta segura, tela Edge com atalhos e mais. No entanto, temos o ponto para o Tab A9 Plus por contar com o modo Dex, que deixa o aparelho com um sistema próximo a um computador. Os dois possuem 64GB de armazenamento, com possibilidade de expansão. Então, mais um empate. Nenhum dos dois é enviado com acessórios. No entanto, eles aceitam capas, teclados, HDs externos com entrada USB-C, canetas genéricas com ponta de borracha e mais. O A9 Plus tem a vantagem de ter um conector magnético, que possibilita se ligar a capas teclado. Por este detalhe, levou o ponto. As câmeras dos dispositivos são as mesmas, de 8 megapixels na traseira e 5 megapixels na frontal. Os resultados são muito próximos, então temos mais um empate. A bateria do A9 comum tem 5000 mAh, enquanto no seu irmão maior temos um tanque de 7040 mAh. Como era de se esperar, o A9 Plus fica ligado por mais tempo em uso intenso, chegando a 7 horas de uso, contra 5 horas do A9. Então, mais um ponto para o A9 Plus. Os dois contam com Wi-Fi do Allband, Bluetooth 5.0, entrada P2, USB tipo-C e em ambos, temos versões com ou sem entrada para chip. Então, outro empate. Os preços são muito próximos, na casa de R$ 1.200. Neste quesito, temos mais um empate. No fim, como deu pra perceber, o TAB A9 é bem superior em diversos quesitos e por isso, acaba fazendo mais sentido para estudar e trabalhar. Indicamos o TAB A9 convencional se o preço estiver bem mais baixo ou você preferir um aparelho mais compacto e leve. E pra comprar qualquer um dos modelos pelo menor valor e com segurança, utilize os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo. Não perca! Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima! TAB A9 Plus TAB A9 Plus TAB A9 Plus TAB A9 Plus